Nesta quarta-feira aconteceu no Univem o quarto Eu Contabilista, o evento que promove diálogos sobre assuntos relevantes da sociedade. O nosso propósito é tornar o nosso aluno agente de atuação, agente de transformação, é que o nosso aluno seja protagonista do processo de construção do saber. Então, essa noite foi preparada inteiramente pelos nossos alunos. Foram eles que escolheram o tema, foram eles que escolheram o palestrante, fizeram o convite, organizaram, inclusive as lembranças, pensaram na arte, enfim. Inclusive no conteúdo que eles querem pensar e o conteúdo eleito foi justamente a reforma tributária, que é um assunto importante e sério que precisa ser debatido na sociedade. Este ano, como assunto totalmente relevante, nós temos a reforma tributária, onde os impactos na vida das empresas, na vida do empresário, é muito grande. Então, por isso que foi a escolha do tema deste ano, para que possa trazer a todos os participantes uma atualização em relação ao que está se propondo com essa reforma. O evento foi organizado pelos alunos do curso de Ciências Contábeis. É um trabalho de equipe, da sala inteira, é a partir desses momentos que nós podemos perceber a diferença de ensino da Univem, porque aqui nós somos protagonistas do nosso conhecimento. Então, através desses eventos, nós realizamos, a gente foi atrás do palestrante, entrou em contato com fornecedores, colocamos o nosso conhecimento em prática, então é muito legal. O tema do evento foi impacto da reforma tributária na vida do empresário. É um tema atual demais, preocupa todo mundo, no primeiro momento, mais as pessoas que estão tecnicamente envolvidas com isso, mas é um assunto que repercute na vida de todo mundo. Isso poderá trazer aumento de carga tributária para alguns, diminuição para outros, e acho que os alunos serão privilegiados de ter a oportunidade de conversar sobre esse tema. O evento teve brindes para os participantes, tanto presenciais como online, já que foi realizado em formato híbrido.